Galera, uma boa noite pra aquelas pessoas maravilhosas do meu canal, até também pra aquelas pessoas que visualizam e não se inscrevem. Galera, olha só, eu fiz uma música de reiki especialmente pra vocês, galera. É, eu criei. Tenho quase três dias sem dormir, viu? E eu criei. E vocês vão acompanhar, porque as imagens é do sítio aqui. Não tava nem no ponto do sol, porque aqui tá meio chuvoso, tá meio não sei o quê. A hora chove, a hora faz sol, a hora chove, vai vento, tá frio. Olha pra aí, tô com duas camisas. Aqui tá um gel, tá começando a trincar. O chão tá gelado. Então, olha, a gente que trabalha há muito tempo nesse tipo de equipamento, dói a cabeça, celular, 24 horas por 48. A gente temos que relaxar nosso cérebro pra ficar zen. Então, galera, eu passei três dias criando essa música especialmente para os meus inscritos e até com as pessoas que vão assistir os vídeos também vão gostar. Ó, eu passei três dias criando música aqui, ó. Eu, Leonardo, o próprio criador da melodia dele, de reiki. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtem, galera, muito. Então, acompanha aí, ó. Eu, Leonardo, o próprio criador da melodia dele, de reiki. Eu, Leonardo, o próprio criador da melodia dele, de reiki. Eu, Leonardo, o próprio criador da melodia dele, de reiki. Eu, Leonardo, o próprio criador da melodia dele, de reiki. Amém. 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 Amém.